Olá, meu nome é Helena, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Pampa e especialista em atenção ao câncer infantil pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil. Para a gente entender desde o princípio de como surge o câncer, o câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, uma alteração no DNA de uma célula que passa a receber informações erradas de como ela deve funcionar. Essas alterações podem ocorrer em gênesis especiais, que são os proto-oncogênese, que estão inativos nas nossas células. Porém, quando ativados, eles se tornam oncogênese e são eles os responsáveis por transformar a nossa célula normal em uma célula cancerosa. Esse processo de formação é denominado carcinogênese ou oncogênese e, de modo geral, ele pode demorar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere até gerar um tumor visível. O câncer infantil tem algumas particularidades em relação ao câncer dos adultos. Ele é mais raro em comparação dos adultos, correspondendo de 1 a 3% dos casos de neoplasia. Existe uma estimativa de que no Brasil ocorram 9 mil novos casos de câncer infantil por ano. Também é a primeira causa de morte por doença em indivíduos de 1 a 19 anos e, como incidência geral, nós temos em primeiro lugar as leucemias seguidos dos tumores do sistema nervoso central e dos linfomas. Trazendo um pouquinho para as faixas etárias, nos pacientes lactentes, a gente tem como maior prevalência os neuroblastomas, crianças de 1 a 4 anos as leucemias, de 5 a 9 anos os tumores do sistema nervoso central e, após os 10 anos, os linfomas, tumores ósseos, carcinomas e tumores de células germinativas. A sobrevida desses pacientes está relacionada a diversos fatores, sejam eles fatores relacionados ao próprio paciente, ao tipo de câncer que esse paciente tem e também fatores relacionados ao sistema de saúde. Então, a gente tem a precariedade do serviço de saúde, a facilidade do diagnóstico, referência no tratamento, acompanhamento e suporte social, a distância desses centros especializados e também a qualidade do serviço que é oferecido. Já a mortalidade está relacionada não somente ao câncer, mas também em decorrência das complicações que o tratamento pode oferecer. Em especial nós temos as infecções que ocorrem, que é uma complicação bastante comum e que ocorrem em pacientes principalmente no seu período de neutropenia e também os fatores relacionados ao tratamento em si, que é a toxicidade, seja ela cerebral, cardiovascular ou também renal. E dentre as principais diferenças do câncer infantil para o câncer adulto é que existe uma diferença muito grande nos sítios primários, na histologia e no comportamento clínico desses cânceres, que têm um curto período de latência, porém um crescimento bastante rápido em relação ao câncer do adulto. O câncer infantil também não é prevenível, portanto, a ênfase principal para a gente se dar no diagnóstico o mais precoce possível e o encaminhamento para o ser um centro especializado para que essa criança possa fazer o tratamento e obter a cura ou a sobrevida maior possível. Enquanto o câncer adulto a gente sabe que está muito relacionado sobre os hábitos de vida e de saúde desses pacientes, no câncer infantil a gente tem mais relação com as características genéticas desses pacientes, que são adquiridas de uma forma ainda que é bastante incerta através dos estudos e os mecanismos ainda são bastante desconhecidos. Portanto, é muito importante que a gente conheça principalmente os sinais e sintomas que essas crianças podem apresentar para serem um sinal de alerta para a gente assim que a gente identificar algum deles. E esses sintomas podem ser os mais diversificados possíveis, eles podem ser tanto específicos quanto gerais, estando relacionados ao tipo e a localização desse câncer. Mas eles podem ser então febre, vômito, constipação, perda ponderal repentina, palidez, dor de cabeça, dores ósseas ou musculares, adenomegalias, alterações na visão, cansaço, quedas frequentes, alterações na marcha e hematomas ou pequenos sangramentos. Então fica aqui a importância desse diagnóstico precoce para então a gente saber identificar esses sintomas e encaminhar essa criança para o tratamento ou para um centro especializado o mais rápido possível.